Eu vou despertar todos os poderes de dragão do Blox Trots E a nossa Dragon E despertando a raça do Kaido, a Bishman V4 Até pegar a Dragon Talon, a garra do dragão Então assiste até o final e comenta qual poder eu poderia despertar no próximo vídeo Eu vou me tornar o mestre do dragão no Blox Trots Eu vou pegar o estilo de luta Dragon Talon E também, velho, a fruta do dragão e a espada dracônica E pra me tornar completo eu vou despertar a raça Sharkman Que é a raça mais resistente pra me tornar o Kaido E a primeira coisa que eu preciso é do estilo de luta de fogo Que é aqui com o Sabo, eu vou falar com ele E eu acabei de aprender o Dragon Breath A gente tem já a respiração do dragão Essa é a primeira forma desse estilo de luta E os meus ataques, mano, são flamejantes E cada ataque, velho, rapaz, solta uma explosão de fogo muito doida Que dá bastante dano, ó E pra evoluir esse estilo de luta eu vou ter que pegar 400 de maestria E pra conseguir o poder total, mano, desse primeiro estilo de luta É claro que eu vou masterizar aqui Na Big Mom, ó, rapaz Eu preciso de uma maestriazinha É, se tornar o mestre do dragão aqui não vai ser fácil Já tô destruindo aqui o boss E, mano, eu tenho certeza que eu vou ganhar ali pelo menos a primeira habilidade É 100 de maestria e a Big Mom dá mais ou menos 150 de início Então eu já tenho ali, ó, o Zezão Um impulso dracônico Eu é que já vou usar contra esse NPCzão aqui que tá na minha frente Então já toma essa, velho O impulso do dragão, cara Que a gente usa, né, tipo, duas empurradas muito doidas Vou soltar até mais uma vez aqui, ó Opa, velho É muito fogo, ó Tá, galera, mas uma coisa que eu percebi É que eu vou precisar também Do espelho do Katakuri Eu preciso dos Mirror Fractal Isso eu só consigo derrotando o Katakuri Despertado, velho E pra conseguir a raça V4 Eu ainda preciso do Cálice do Hip Indra É, fi, enquanto eu vou farmar aqui a maestria Eu já vou farmar maestria, galera Nos minions do Hip Indra Aqueles bosses, os Elite E aí a gente ganha Cálice ao mesmo tempo, ó E assim, meu amigo, a gente vai conseguir tudo, ó Eu já tenho os Cocoa Eu preciso de 10 E aqui eu tenho que ter agora o Cálice Então vamos em busca do Cálice Porque a gente vai masterizando ao mesmo tempo Nosso estilo do dragão Vou falar com o Elite Hunter Ele vai mostrar onde que tá os próximos bosses Aqui Quer dizer que ele foi visto na Hydra Então é só eu correr pra lá Corre, corre, corre Opa, acabei de chegar, velho Será que ele tá aqui em cima? Oh, ele tá ali mesmo Deandre, cara É o nosso primeiro boss E olha como é que ele tá, velho Flutuando de tanto poder Ele é tabugado É isso assim O bicho tá bugadão, velho E tá voando Mas agora, ó A gente já vai ganhar duas coisas Bem que já podia vir, né O Cálice do Ripiendra Nesse boss Ia ser incrível Se viesse Ia ser perfeito Mas é difícil, cara Não é tão fácil assim E eu consegui uma habilidade desbloqueada nele Cara, já vou usar aqui Chama Chamas do Dragão A gente cria, mano Um Kamehameha de fogo Que dá pra atacar de longe Eu vou sair derrotando vários bosses, galera Até finalmente encontrar esse Cálice Ai, cara Já me dropa Que a cada 10 minutos Aparece um boss desse Você tem que ficar procurando ele pelo mapa Deixa eu ver aonde que tá o próximo Fala com esse cara aí, meu irmão Aonde que tá o próximo cara, velho? Ah, tá na ilha flutuante de novo É o lugar que eu menos gosto de ir, galera Porque tem muito spawn Só nessa ilha deve ter, sei lá, velho Uns 10 lugares quase Ele pode estar em qualquer lugar Mas vamos começar pela aqui na direita E ó, acabei de encontrar ele É, rapaz Já me dropa aí o Cálice E você mesmo Você que tá vindo toda hora Pior que é sempre o mesmo boss, né, velho? O Deandre já veio Três vezes seguidas O bicho é pra dropar o Cálice Agora, agora, agora Ai, ai, ai Não dropa, velho Não dropa O bichinho tá regulando tudo Aqui, cara Ele tá usando a Dark Tem que dropar dessa vez Ah, não dropou É sem Cálice, mano Do Ripindra Dropei Meu amigo Cálice Ai, agora eu vou em busca de outra coisa, galera Eu vou em busca De derrotar os 500 NPCs E aí eu vou masterizar mais ainda ao mesmo tempo E foi muita sorte Logo no meu, sei lá Sexto ou décimo boss Eu consegui o Cálice Ele é muito raro, mano Mas beleza Deixa eu falar com o NPC Pra ver quanto que falta E deve faltar uns 500, né Ai, derrotar 500 É muita coisa O Bloxurus judia da gente nessas horas Porque ninguém quer, velho Derrotar 500 inimigos Mas o bom é que Quando eu derrotar 500 inimigos Eu vou tá masterizando O meu estilo de luta também E pra começar, né Deixa eu equipar aqui a minha Buda E, cara Tomara que eu não caia do servidor Porque se eu cair Eu vou perder o Cálice, velho E eu acho que ninguém quer perder o Cálice E também perde O quanto dos NPC derrotou Então, vamos lá Tomara que eu consiga Eu voltei aqui pro castelo, galera E eu tenho que gastar meus bones Porque enquanto eu faço todos esses puzzles Tem um codal de duas horas Então a melhor coisa é eu vir aqui girar O problema é que eu tenho um pouquinho osso, velho Eu acho que eu não tenho quase nada Ó, eu tenho que girar Deixa eu ver Quanto, quanto, quanto 50, beleza Tem que ser 500 bones por hora É por hora, rapaz? Eu li direito? Eita que eu tô até masterizando o meu estilo de luta Ai, não tô enxergando nada Ai, agora sim É, a cada duas horas Então eu preciso, mano, fazer tudo isso a cada duas horas Vim aqui pegar 500 bones e girar de novo E de novo, de novo Até conseguir A chama do Zorro Que fica lá em cima Tá, a melhor estratégia pra farmar bones, galera É lá embaixo Não é aqui em cima Porque os NPCs, eles só dropam dois bones E aqui, mano, eles podem dropar até 6 no máximo É, eu já tenho aqui a técnica lendária Eu descobri isso no meu último vídeo Onde que a gente pegou todas as armas do Blox Roots E se você não viu, velho Já passa lá que o negócio tá bom demais Aqui, ó, liberei a última skill Explosão dracônica Onde que a gente fica com um ataque bem mais maneiro, ó É, mas como tá vendo, tá fraquinho demais Eu tô pegando os 500 ossos que eu precisava pra falar, mano Com o NPC que vai me dar a chama Pra eu liberar o próximo estilo de luta Cara, eu preciso derrotar eles Ai, reboca geral Nossa, eu vou tá com dois itens raros no meu inventário O cálice e a chama do Zoff Esse daqui vai ser bizarro, cara Mas tá bom Eu tô com quanto? 500 bones, beleza Tomara que eu consiga de primeira, meu amigo Esse trem é muito raro Se não, daqui duas horas Eu vou ter que conseguir de novo Ai, cara, tem duas chamas, tá? Tem essa chama aqui e a outra, velho Mas eu acho que, se eu não me engano A do Zoff é mais vermelhona Então vamos lá Dropa aí, cara Eu quero o prestígio de luta Tá, ganhei fragmentos Agora o prestígio de luta pro che... Oh, oh, consegui Ah, mano, esse daqui é do boss, certeza Eu vou encostar aqui Não, cara, eu não queria esse Beleza, vamos lá A gente tem mais chances, galera A gente tem mais oito Vamos girar Meu amigo, eu peguei uma essência de fogo, velho Em seguida da essência do boss Caraca, que sorte, galera Isso daqui foi muita Mano, é uma sorte gigantesca A gente tem dropado aí Todos esses itens seguintes Que isso Eu vou até gastar todo o meu dinheiro aqui, velho Que eu tenho aqui, ó Vai os ossinhos em tudo Nossa, galera A gente ganhou dois itens Mega raro, velho Eu acho que essa foi a maior sorte que a gente já teve, mano Rapaz, pegar dois itens assim Dessa raridade, velho Que isso Eu achava que a gente ia ficar horas Mas com esse item Eu já consigo pagar o acesso Pra ter o próximo gelo de luta Deixa eu subir aqui em cima E vou enfrentar ali também O bichão, velho Cadê? Sobe, sobe, sobe Fala com o Zoff Toma aqui sua essência de fogo, tá? Agora eu preciso de 400 de maestria Aqui, ó Ele vai falar tanto é que eu preciso treinar mais Aí o boss fica depois dessa ponte Que eu já vou rebocar ele no soco Vem cá, velho Vem pra cima que eu tô como Tô nado, velho É perigoso eu dropar a foice de Halloween Que é 5% de tanta sorte que a gente tá tendo O homem tá cagado, velho Eu não sei o que aconteceu pra ter tanta sorte assim Só sei que eu tô feliz, mano Rapaz A gente ganhou dois itens raros E se eu dropar aqui a foice de Halloween Aí acabou Aí eu já sou o homem mais sortudo Não é possível Tirei 100 mil da vida Se bem que eu acho difícil, né Eu acho que aqui, galera Eu já tenho essa espada Foi de um vídeo antigo, ó Onde que eu já farmei também A foice de Halloween E todas as espadas do Blox Roots, né Agora é só eu derrotar esse cara Vai, vai, vai 50 mil de vida Nossa, o bicho ainda tem muita vida Caraca, mais um pouco 23, 21 Tá acabando, ó Velho, agora vem Ah, mano Ele misturou Olha, eu dropei ainda, velho A foice de Halloween E também a Holy Crown Cara, se eu girar uma fruta aqui E pegar uma mítica Ainda vai ser pra completar Nossa, imagina Eu vou até gerar uma vinha de fruta aqui Que, cara Vai vir uma mítica dessa vez Não é possível A gente pegou tanta coisa boa É, também não tá tão assim não Mas foi muita sorte Beleza, agora eu vou ir pra última ilha E começar a masterizar, galera O meu estilo de luta aí E também derrotar os 500 NPCs que eu preciso Por enquanto só foi 100 Ih, olha, tem uma fruta aqui Cadê essa fruta? Opa, aqui, tá por aqui nessa ilha Eu tô sabendo, hein Aê Ganhamos uma flame, ó É uma fruta Loguia ótima A doez, rapaz Ai, eu não tenho nem espaço, véi Ah, não Eu vou ter que jogar fora Ai, vai aqui pra água, então Tchau, frutinha Eu vou masterizar o meu estilo de luta Eu não sei nem quantos Ai, que boneco que eu já derrotei, meu irmão Só sei que foi muito O suficiente pra gente chegar nos 400 de maestria Bora falar com o NPC Drip, mama Ai, cara, o nome dele Ele tem o Drip da mamãe Agora, meu irmão Vamos lá pro Castelo Assombrado E o primeiro desafio De pegar o estilo de luta tá completo Agora só falta a Sharkman V4 E a espada dracônica Ai, então vamos aprender por 3 milhões e 5 mil fragmentos Agora sim Nós temos aqui as garras de dragão É, eu ainda tenho que pegar a dragon, rapaz O negócio não tá tão fácil assim, não Eu tenho que derrotar 290 NPC Deixa eu testar aqui o meu soco Antes por soco, galera Eu dava 1.800 de dano E agora é 2.300 Eita potência Esse negócio aqui Tá OP É bem melhor do que antigamente Que era o V1 Eu vou ganhar a primeira habilidade Ai, cara, incendiária Com essa habilidade fica tão forte o nosso fogo Que ele fica azul Como se fosse uma evolução E meu amigo Esse ataque é o mais bonito, eu acho, desse estilo de luta Porque você faz um fogo azul, cara O fogo azul é mais forte que o fogo vermelho, parece Vou desbloquear o X A gente vai jogar o Extermino Flamejante, cara Um dragão de fogo Com as nossas habilidades Cara, essa esquina dá muito dano, ó O inimigo pegando fogo ali Tomou 5.249 O 48 de dano, ó E agora já pode combar, cara Com essas duas esquinas E lembrando que ela aqui tem mais dano Blocks Fruits Só que o pessoal não usa muito ela Porque ela é bem nerdinha Mas é a mais forte Rapaz, eu tô há tanto tempo aqui Que eu já masterizei quase A garras do dragão no máximo Vou liberar a última habilidade Deixa eu aqui amassar esse minion Vem cá Opa, aqui sobrou mais Eu tô tacando até esse foguinho aqui Que é bom Que eu consigo ao mesmo tempo Socar o cara no meio do fogo, ó E, ó, consegui a última skill O Force Infernal A gente cria, mano Uma boa lona de fogo E, cara, essa habilidade é forte, ó Em um ataque a gente fez 5.000 de dano, ó E deixa eu dar uma bizonhada aqui, ó Porque o negócio tem que vir, velho, ó Eu quero aqui derrotar Opa, já tem aqui inimigos suficientes Tá, galera Só tem um problema Eu vou ter que chamar vários inscritos aqui Pra enfrentar Porque o Katakuri Despertado Ele não é brincadeira, meu amigo Ele não é fraco, não De jeito nenhum Até com raça V4 É difícil de derrotar ele Então, é, minha Bora chamar aqui um pessoal Pra amassar Antes disso, já deixa eu comprar O meu cálice de chocolate Então, pronto Você quer lidar com o Rei da Massa? Mas, é claro que eu quero Comprei o cálice de chocolate O Rei da Massa tá ali O Rei da Massa é muito bom, cara Bom, agora eu vou ter que chamar Uns caras mais potentes do que o Rei da Massa Só os inscritos que são capazes de enfrentar ele Então, eu escrevi aqui Preciso de 4 inscritos Que sejam, mano Preparados com a Buda Pra enfrentar o Rei da Massa V2 Agora, meu amigo Eu já mandei pra geral E aí, galera Enquanto tá chegando Os verdadeiros guerreiros corajosos aqui Eu vou ativar, galera Já O Katakuri da Massa V2, mano Beleza Agora, véi Ativei a lenda Bora Só corre aqui Pra enfrentar O Katakuri Ai, vamos lá, galera Já junta nele Pega ele Opa Aqui eu preciso de um Elis, né Então, deixa eu já colocar Ai, agora que a gente virou parceiro, véi Dá pra enfrentar esse boss Mano Ó Com dois enfrentando ele ao mesmo tempo Não dá pra derrotar ele direito, véi O bicho é forte demais Ai, cara Pô, eu não consigo chegar no Rei da Massa, véi Não dá, não dá Esse bicho é forte demais Ai, ai, cara Eu acho que eu vou mudar aqui pra raça da Char Que eu já vou precisar despertar mesmo, ó Bora Virei o Tritão, galera Aqui eu já vou conseguir vencer de boa Mudei de raça Quero ver, cara Porque com essa raça A gente consegue bloquear 80% do dano com uma habilidade Agora chegou a tropa, mano Três Buda User Quero ver, mano Esse boss não é palho pra três caras com a Buda É impossível de atancar Tanto clique assim de uma vez Foi a metade da vida do boss E aí eu vou morrer pela segunda vez Não O boss tá aí na Mimir Eu não tô acreditando, mano É muita vida Ai, 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 ai Caraca, velho Não dá pra enxergar nada no meio disso Olha, mano Esse bicho spawna a habilidade demais, mano Spama, spama toda hora Aqui, ó Foi acertado Todo mundo caiu no ataque dele Cara, agora vai 130 mil de vida sobrando, ó Acaba com esse boss Ai, que ele foi pra cima Aqui, mais um Boa Taquei fogo ali no chão Não, todo mundo foi pego Nossa, quando ele acerta um Ele já acerta todos, velho É incrível 20 mil de vida Ai, 20, 10, 7, 4 mil E... Boa, galera Ô, louco Pegamos até a Spike Tridente Pelo Scarf e o item que a gente precisava Um Mirror Fractal É, sem ajuda máxima agora dos inscritos, mano A gente não conseguiria E o será que tá de noite, cara? Porque eu quero ir em busca da Mirage Island Hum, e... Nossa, mano Realmente, tá de noite Pra encher essa ilha Tem que ficar no meio do mar Aonde que tem um espaçamento entre as ilhas E aí é só ficar parado Porque, meu amigo, ó Depois disso você não precisa mais fazer nada Só tomar cuidado com o subarão Esqueci de uma coisa Que quando a gente sempre termina Esse evento do Mirror Fractal Eu tenho que falar, mano Aqui, galera Correi selado Ai, agora eu posso ir em busca mesmo, ó Calma que eu vou ali dar uma olhada também Aqui no Templo da Árvore É bem importante a gente dar uma bizonhada aqui Porque senão A gente não pode conseguir completar a missão Então tá bom Agora é só eu sair Agora eu vou atrás da Mirage Island Depois de ter terminado tudo isso E, meu Deus Enquanto a gente tava aqui Andando pelo mar O Anderson achou, véi Caraca, lenda Já corre Ai, tem que ficar de noite, né? Aí a gente tem que subir no topo mais alto E encontrar, mano A engrenagem Cara, agora eu quero ver pra achar a engrenagem Que o negócio é difícil Se tivesse mais gente aqui sem engrenagem Vai ser melhor Aí agora tem que ser lá nas colinas E parece que as colinas, mano Fica pra cá Tem que ser no ponto mais alto, mano Tá só seguir reto Beleza Cheguei, cara Ficou de noite, mano Já vou olhar aqui, ó Pro negócio Pra lua aqui Já brilha, véi Usa esse Mirror Fractal Ai, cara Agora tudo que eu preciso é encontrar É a engrenagem Beleza Continua aqui olhando Vambora, galera Nossa O negócio vai ser louco Aqui, ó Usei o T da raça Já tô olhando aqui pra lua, cara Ai, começa a brilhar Aí, véi Na moral Aí, ó Vamos falar de novo, ó Correi selado Pronto Eu acho que era isso que tava faltando, gente Ai, eu tenho que correr agora Não é possível que agora não vá, véi Cara, cheguei, ó Já ataquei aqui até a raça V4 Ligando aqui até o haki da observação Aê, brilhou Brilhou Eu tenho que correr atrás agora, velho Da engrenagem Nossa, mano Pior que a gente perdeu mó tempo Tá, pra ir achar melhor, galera É bom deixar no modo leve Que aí fica mais fácil Ah, achei o vendedor, velho Mas a gente não quer ele Aí, ficou bem melhor Ai, ai, cara Desespawnou Não Ai, rapaz A gente perdeu a mirage island É, eu vou ter que achar pela segunda vez Encontrei, fi Mais uma mirage Tá, tá pra lá, velho Agora não tem erro Ai Eu não quero perder de novo, galera Essa mirage island Opa Pera aí Que não é esse topo não, hein Aqui, é ali, ó Sobe de novo Boa Tô chegando Cara, não dá pra enxergar nada, véi Ui, eu tô do lado do negócio Tá, cadê a torre, véi Eu acho que eu já tô em cima, tá Mira pra lua Começa a brilhar essa bodega Aê, brilhou Beleza Preciso encontrar, mano Meus gráficos voltam ao normal Ué, porque a ilha spawnou Pode ser isso Tá, eu preciso encontrar a engrenagem Vamos lá, galera Achei o vendedor O vendedor, eu acho Sempre Caraca Ai, me dá Me dê, me dê, véi A engrenagem também não tá por aqui Ferrou, galera Se spawnar lá em cima aí Acabou com tudo Porque quando spawnar lá em cima Lascou de vez Ai, ai, ai Velho Achei Opa, tá aqui Mega, velho Ô, louco Achei Pegamos a engrenagem Nossa, mano Essa foi sofrida Ai, depois de terminar tudo Vamos subir aqui na Great Tree E fazer o nosso primeiro puzzle, galera Tá ficando Ai, tá indo pro dia certo, cara Quase aqui Pra chegar na lua cheia Deixa eu já falar, véi Aqui Para entrar, mano No templo da raça V4 Eu vou puxar a alavanca Que tanto demorou Ai, meu filho Meu jovem Já tô até véio aqui E eu tô de Sharkman Então eu tenho que ir na do Tubarão Aonde que eu vou enfrentar Um Cia Biche Cadê, véi? Cadê a sala? Deve tá pra esse lado Ô, não tá pra esse lado não Eu tô aí perdido Aqui, achei Beleza Já tô aqui Vai começar, galera Ficou agora De lua cheia Já deixa falar aqui Que gol, mano Usa raça Vou falar aqui, então 3, 2, 1 Gol Ativa, rapaz Aê Agora foi essa bodega Bora derrotar o Cia Biche Que tem aqui Ele tem 24 mil de vida É, esse cara aqui Ele não tá com nada Eu vou usar mesmo Nosso estilo do dragão Pra derrotar ele O pior é que a nossa espada Dracônica, galera Já tá como? Masterizada Porém, mano Ela não tem dano, né? Então a gente fica como? Só no estilo de luta mesmo Por enquanto Porque depois daqui Eu vou comer, galera A Dragon Beleza Bora Deixa eu usar o Tio Shears Ai, estermina esse boss E agora, galera Só usar o C Boa Explodimos Aí eles vão dar reset Cara A gente completou Aqui A raça V4 Do homem Mas O homem nada, né, velho A criatura mais resistente do mundo Mano Mais forte Que é do Kaido, mano Então vamos pegar aqui Agora sim, rapaz Nós tá forte demais A gente vai ter a transformação Da raça Sharkman Eita Que isso é a galera Que eu não consegui, não, mano Agora sim A gente tem tudo Temos até a barrinha ali Pra usar Agora é só descer lá embaixo E liberamos até o título de Leviatã Aí, fi Agora eu posso me transformar A raça V4, velho Do Sharkman Eu tô quase me transformando, mano E o dragão por completo Só falta essa fruta, rapaz Aí a gente vai tá como? Tunado Normalmente Essa fruta é impegável A dragão, galera Não dá mais pra pegar Mais nunca Só quando atualizar o Blox Fruits, né E por enquanto ela tá valendo 3 milhões e 500 Quando ela chegar, meu amigo Na forma despertada Vai tá aí uns 5 milhões Facinho Então vamos fazer a trade Conseguir aqui com a minha outra conta E rapaz Já bora jantar essa fruta Na ilha certa, né Se eu vou me asterizar Eu tenho que vir na ilha do sorvete Come a dragon, cara Olha essa frutinha, rapaz Já vai aqui pra barriga E beleza Agora a gente tem aqui A fruta do dragão Eu tenho só o Poro Pref E o que eu preciso é de 3 milhões e 50 de maestria Ai, eu tô com a fruta do dragão Já toma, véi Nossa Agora eu tô com o combo perfeito Dragon também, mano Tudo do dragão, cara Só falta masterizar essa fruta aqui Que aí o negócio vai tá perfeito Eu tô pra masterizar a dragon O quê? Esse ataque não foi o suficiente A Big Ball sobreviveu por pouco De novo, não Ai, ai, ai O Voz não morre Tá impossível, galera Opa Masterizada final Cara, eu ganhei esse voo E o X da dragon também, mano Nessa última farmada Eu acho que eu vou ganhar melhor habilidade Nossa A Big Ball ficando de novo Com um peteleco de vida É, eu realmente ganhei, galera A rajada flamejante Que é esse, galera Ataque aqui que eu tenho que segurar Não esqueci Só falta transformação Que é 350 Eu tô quase pegando a última habilidade, hein, meu irmão Eu tô num PVP final com a Big Mom Eu não vou nem ir a mimir nessa, hein, véi Caraca Vai ser o meu desafio aqui Eu preciso finalizar ela com a dragon Ai, lança o Zezão Calma que eu não posso usar outra skill Agora Na rajada flamejante A gente liberou tudo A transformação, cara E o modo dragão Tá aqui Agora a gente tem tudo, galera Do Blox Roots Relacionado a dragão, cara O Zezão aqui Que agora o nosso Bottle Breath Tá bufado O X, então Se torna uma habilidade muito forte, velho A gente lança meio que Essa barreira gigantesca de fogo A gente também tem o C Que a gente tem A rajada flamejante Que faz umas mega explosão Em volta da gente E nessa transformação A gente ganha 85% de defesa A gente fica quase mortal O único problema É que ela acaba Conforme eu vou usando Meus ataques E se ela enche, galera Conforme eu vou tomando mais dano Que nem aqui, ó Vou tomar um daninho E aí dá uma subida ali, ó Tanto é que nem saiu Mas essa é a vantagem A desvantagem da fruta do dragão Mas ela é considerada Uma das frutas mais fortes Do Blox Roots Comenta aí o próximo desafio E quais frutas Eu poderia pegar e combos Do Blox Roots